Hello there! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Prof.BR e hoje a dica vai pra você que é pós-graduando, que é mestrando, doutorando ou na verdade deseja ser e tá pensando como eu vou escolher minha orientadora, meu orientador, tá bom? Então bora acompanhar esse vídeo até o final! Gente, eu já recebi perguntas sobre como escolher o orientador aqui nos comentários, no Instagram vou até deixar aqui embaixo o meu link do meu Instagram e sigam por lá também e como escolher o orientador da sua pesquisa, da sua dissertação, da sua tese eu vou falar aqui pra vocês um pouco de como foi a minha experiência e não tem como eu conhecer a experiência de todas as instituições acadêmicas do Brasil ou fora do Brasil há por exemplo algumas instituições em que tem alguns orientadores e eles recebem os projetos e escolhem quem eles vão orientar mas na UFPA foi um pouco diferente, então eu quero partilhar com vocês e trazer algumas dicas deixa eu ver quantas aqui não é, mas tem três dicas de como escolher da melhor forma possível a sua orientação afinal de contas é um trabalho importante na sua vida que vai te dar um título, vai fazer com que você cresça como profissional e essa parceria não precisa ser uma parceria sofrida, não é, dolorosa, uma parceria opressiva não precisa ser uma parceria que você tem que botar a água abaixo ela pode ser prazerosa ou minimamente agradável então eu estou com minha orientadora agora no doutorado que foi a mesma dos meus anos de PIBIC e a mesma do meu mestrado nós já tivemos nossos pequenos conflitos, desentendimentos mas a gente está conseguindo caminhar e assim eu agradeço muito a orientação de Antônia Herrera e hoje então eu estou aqui pra falar pra você algumas dicas de como encontrar seus orientadores mesmo que você não seja da universidade onde você vai fazer o seu mestrado, seu doutorado você não conhece nenhum professor, nenhuma professora daquela instituição, certo? porque às vezes tem gente que pensa o seguinte ah, quem já é de grupo de pesquisa, com certeza vai ficar com o mesmo orientador na maioria das vezes continua, é certo que você já está acostumado com aquele orientador mas pode acontecer que aquela orientadora ela apresente apenas três vagas para o doutorado ela só vai orientar três estudantes e ela tem cinco estudantes que vão fazer a seleção do doutorado então ela pode usar o critério que os três que passarem nos primeiros lugares serão orientados dela, porque não haverá vaga para os cinco vocês estão entendendo? ou quem passar leva a vaga então não vai ser maldade, ruimdade dos orientadores, da orientadora mas é porque as vagas são limitadas, tá bom? então bora lá a primeira dica que eu trago é a seguinte isso sendo, se você for fazer seu mestrado ou doutorado na própria instituição da sua graduação ou em uma diversa analise pesquise no site de pós-graduação da universidade que você deseja entrar nas linhas de pesquisa que o que você deseja pesquisar se enquadra e olhe os projetos de pesquisa dos professores porque o seu orientador não precisa pesquisar exatamente o seu tema de pesquisa, certo? mas ele precisa pesquisar algo que pelo menos dialogue minimamente com a área que o seu tema está inserido então você pode estar trabalhando com um autor que seja indígena e aí seu orientador, sua orientadora não tem nenhuma pesquisa na área indígena mas trabalha com literatura nacional, trabalha com literatura contemporânea então você não vai trabalhar com literatura indígena? contemporânea e é brasileira, essa literatura indígena? logo, esse orientador vai ter muito que contribuir para o seu trabalho embora ele não tenha trabalhado com esse tema específico então dar essa pesquisada até para você se inscrever nessas leções é muito bom, certo? você pesquisar as pesquisas, os trabalhos desses professores na linha de pesquisa que você deseja entrar a segunda dica é analise o edital e os professores com as vagas ofertadas porque ali foi antes do edital sair você pesquisou lá no site da pós-graduação sabe que eles pesquisam nem todos os professores ofertam sempre vagas para mestrado e doutorado que às vezes já estão cheios de orientandos às vezes estão fazendo pós-doc e não vão lecionar naquele semestre que você vai ingressar na instituição então você precisa saber daqueles professores que você já estava de olho quais vão ofertar vagas e quantas vagas vão ser ofertadas para a sua linha no nível de mestrado, no nível de doutorado e você então coloca normalmente eles pedem lá mesmo na UFLA eles pediam para eu colocar em primeiro lugar que orientador eu gostaria de ter em segundo lugar e em terceiro lugar então eu coloco ali três opções e dependendo da minha colocação da disponibilidade dos orientadores eu vou receber então essa orientação certo? como eu já queria a orientadora que eu tenho eu colocava em primeiro lugar e a terceira e última dica deste vídeo para que ele não fique muito longo é se possível pesquise o perfil dessa orientadora, desse orientador e quando eu falo perfil é assim, o perfil acadêmico como é a relação desta professora, deste professor com orientandos anteriores isso é bom porque você vai perceber se este perfil combina com o seu perfil justamente para que não seja uma relação opressora, uma relação muito desagradável claro que ali tem uma hierarquia claro que aquele professor tem muito mais experiência bagagem, ele está ali para orientar o seu texto ou você vai precisar às vezes apagar muita coisa refazer ele vai estar ali para exigir o seu comprometimento mas jamais pode ter relações de abuso ou que tire a sua saúde mental então pesquise o perfil dessa orientadora desse orientador nem sempre aqueles que tem assim um grande nome na academia vai ter, vai casar o perfil com você ou pode realmente contribuir para o seu trabalho isso é importante porque o que é que o orientador faz gente? ele precisa ajudar nas referências não é tirar dicas de referências sejam digitais, sejam físicas de autores isso é importante para enriquecer seu trabalho te ajudar na construção metodológica que você está começando a sua vida acadêmica então você precisa desse norte e ter uma crítica sincera uma crítica honesta algo que não seja só de ego mas que realmente possa contribuir honestamente para o seu trabalho então é isso essas são as três dicas espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários sugestões de outros vídeos em relação a mestrado, doutorado que vocês gostariam de saber e de ver por aqui tá certo? deem uma passeada aí na minha playlist de acadêmicos de estudos acadêmicos para que vocês vejam outras dicas de seleção de mestrado, doutorado como escrever a dissertação quando começar a escrever a sua tese de doutorado então tem essas e muitas outras dicas que você pode dar uma olhadinha e a gente se vê no próximo vídeo bye bye bye